Quem é que é muito feliz? Quem é que é muito feliz? Com as asas da Águia, que a forte é rir, eu não vou ser o meu povo Brasileiro, brasileiro, vencerou Com as asas da Águia, que a forte é rir, eu não vou ser o meu povo Eu vou até, eu vou até, a travessia em você Com o meio azul e branco, o son é boa Com as asas da direção, com as asas da igreja, que a forte é rir, eu não vou ser o meu povo Não o som a lente, o sonho que vinha, que a força é o seu bairro O sol é suado, é a raque na sua vida Quem é que é que é, quem é que é que é, quem é que é, quem é que é Quem é que é, quem é que é, quem é que é, quem é que é, quem é que é É o caminho do sol Revolendo o clico Fedeu no chão Coração amigo A qualquer irmão Pra defender quem vai nessa bandeira Que está pensando Com esse barbureira Mas é preciso Ter força de tudo Mas é preciso Ter força de uma vida O contador Que pra te receber É o pregunso do aparecer É o meu amigo Que funda Hoje você eu sou Da padeira Que está pensando Que evetão E moram E moram E moram E moram E moram Bota as asas E a força É aooked Que restë de calom E moram E moram E moram E moram E moram E moram Colar das asas da águia, que a ponteu não se pede pra mim E o sol, o que eu vou na fé, a cabeça e a emoção O milho, o nosso entanto, o sol retorna A sua voz da direção, o forte do seu ventre, o ventre O sol, o ventre, o sonho, o liga, e a canção do samba O sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol O que eu vou na fé, o sol, o sol, o sol, o sol E é um caminhão do samba Ele é um step, o sol, o sol, o sol Aandiná, um dia, um caminho do samba O meu grande inimigo, o Senhor, o seu bem no chão O coração virou a morte irmã Para me perder, me desce a morrer Quem sabe eu sou do curso e da mulher Mas é preciso ter força de honra Mas é preciso ter graça da vida Um sol tamborista se desceber É o teu monstro do ano a crescer Ele é o amigo de tudo Hoje você é o som E virá nessa placa ferramina E virá nessa placa ferramina O brasileiro, brasileiro, crescerou Todas as asas da rata É o teu monstro do ano a crescer O brasileiro, brasileiro, crescerou Todas as asas da rata É a tua tela de perto dação E virá nessa placa ferramina Na cabeça e a emoção O brilho, mas o grão O sol é boa Mas a tua voz é a pressão E virá nessa placa ferramina Mas a tua voz é o teu monstro do ano a crescer A tua voz é e a fã A tua voz é o teu monstro do ano a crescer